Bom, irmãos e irmãs, vamos falar agora sobre Jairo. Jairo, que viveu na época de Jesus, ele era chefe de uma das sinagogas. Nós vemos ele um homem influente, um homem ali daqueles dias muito sabedor acerca da lei, mas quando Jesus atravessa o mar, ele estava esperando Jesus para poder curar a sua filha. Alguns dizem que sua filha só estava consciente, mas a Bíblia diz que ela estava morta, então ela estava morta, então Jesus foi lá para ressuscitar a menina. Ele ali ficou esperando Jesus e ele estava impaciente acerca de Jesus. Jesus naquela multidão também, naquele momento, acabou curando a mulher de fluxo de sangue, mas nós vemos a impaciência de Jairo e o desejo de sua filha ser curada. Então Jairo é pai da menina de 12 anos que foi curada por Jesus, um milagre da ressurreição de Jesus, ao qual o povo se alegrou, ele se alegrou com a vitória, com a benção que o Senhor Jesus tinha concedido a ele. Então, quando eles chegaram, quando Jesus chegou lá, as pessoas estavam em prantos. Quando Jesus faz o milagre, as pessoas acabam se alegrando. Amém, irmãos? Que Deus abençoe.